E aí, fantasmas! Sejam bem-vindos ao Ligengar e ao review do episódio de número 13 do anime de Pokémon Sanimun. A partir de agora, vamos debater algumas coisas que rolaram no capítulo de hoje, então poderão haver, sim, alguns spoilers. O que sugiro é que, se ainda não assistiu, pause esse vídeo aqui, vá assistindo seu site de confiança e volte pra participar do debate, deixando a sua opinião sobre o anime aí embaixo nos comentários. Mas, se puder, deixe o seu like mesmo que não veja esse vídeo agora, porque isso ajuda demais no crescimento do canal. A gente tá bombando essa semana e a ideia é sempre crescer e melhorar. O apoio de vocês é fundamental nesses desafios. Bom, o episódio de hoje teve um enredo que já sabíamos mais ou menos, sobre a corrida das panquecas, aparentemente uma das grandes tradições de Alola. A verdade é que foi um grande fillerzão, com exceção do último minuto que acontece justamente o que coloquei na thumbnail desse vídeo. Mas, vamos por partes. Como eu disse, o capítulo mostra a tradicional panqueca de Alola e a disputa envolvendo treinadores e Pokémon por um circuito no qual precisam carregar as panquecas sem deixá-las cair. O grande campeão da corrida atualmente é o Alolan Haishu, que desde o início trava uma pequena rivalidade com o Pikachu do nosso herói Ash Ketchum. E, logicamente, como não podia deixar de ser, Ash resolve participar da corrida, assim como vários outros protagonistas dessa temporada do anime. Como os Trial Captains, a equipe Rocket e até mesmo o professor Sansonoke. Infelizmente, não tem muito o que ser dito sobre o episódio, ele é bem bobinho, apesar de até divertido. Tem vários toques de humor, principalmente com Mimikill e Turtonator. O parceiro de Jesse na corrida é justamente Mimikill, que sempre que cruza com o Pikachu fica sedento por vingança. No entanto, não é permitido que os Pokémon ataquem uns aos outros ao longo da corrida. Então Jesse tá sempre de olho no seu Mimikill pra evitar que ele seja desclassificado. Outro que nos arranca algumas risadas é Turtonator junto com Kyauei, pode acreditar. Por algum motivo absurdo, sabendo que teria que puxar seu Pokémon em cima de um carrinho, Kyauei optou por usar seu Turtonator. Provavelmente a espécie mais pesada que participou da corrida. E, consequentemente, o Trial Captain ficou pra trás, tentando puxar o bichão. Outro que brilha sempre que aparece é Beware. Em outro desses fatos totalmente sem sentido de Pokémon, Meow e Oboffet participam da corrida dentro de um robô de Beware. E não me pergunte como e por que deixaram que eles fossem inscritos em primeiro lugar. Mas fato é que Beware, o verdadeiro, acaba com a farsa destruindo o robô e, como sempre, levando todo mundo da equipe Rocket pra sua caverna debaixo de seus braços. No meio dessa confusão, Pikachu e Alolan Raichu, que disputavam o título acirradamente, acabam se distraindo e abrindo espaço pra que o Komala do Sansonouki roubasse a liderança e se tornasse o novo campeão da corrida de panquecas de Alô. Corrida não, né? Porque o Komala não corre. Na verdade, ele vai rolando enquanto dorme. Mas, finalmente, chegamos aos segundos finais do episódio, os únicos que definitivamente não são filler. O ovo de Ash Lily chocou, meus amigos. E como eu já vinha dizendo, o que saiu dentro dele foi mesmo um... Tan-tan-tan-tan... Alolan Vulpix. Sim, muitos ainda apostavam no Cosmog, mas eu já vinha defendendo essa ideia por ter sido um ovo que veio de canto, pelas cores dele, e também pelo Vulpix que aparece no primeiro pôster do anime de Sanimun. E por esse pôster, podemos assumir que o Pokémon será da Lily, ainda que ela não consiga tocar nos monstrinhos. Então, como vai ser isso? Só o tempo dirá. Creio que ou ela terá uma relação diferente, mais próxima com esse Vulpix, tornando-a capaz de segurá-lo, ou então o trauma de infância será totalmente superado mais cedo ou mais tarde. Inclusive, no próximo episódio, de número 14, essa relação entre Lily e o Pokémon deve começar a ser explorada. Hoje saiu um preview dele que mostra diversas cenas com ambos, além de um segundo ovo brilhando nas mãos de Sansonoke, o que indica que ele também deve chocar. Mas qual será esse outro Pokémon? Será que esse será do Ash e o Vulpix da Lily? Responda essas perguntas nos comentários aí embaixo, e não esqueça de participar do vídeo dando sua nota pro capítulo de hoje, votando na enquete que tá aparecendo agora no canto de sua tela. Deixa um like e inscreva-se no canal pra apoiar o Ligengar, se embora rumo a 80 mil inscritos nesse mês, hein? Será que a gente consegue? A minha parte vou continuar fazendo e conto com vocês pra espalhar os vídeos nas redes sociais e entre os seus amigos. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.